Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges, editor na Casa Publicadora Brasileira e tenho alegria neste dia vinte e oito de abril de mais uma vez meditar com você em um texto aqui do livro Até que ele volte, meditações diárias. O verso bíblico pra hoje está em terceira João dois que diz amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma. É bonito ver uma criança sadia com sua face rosada correndo e pulando por toda parte. É muito bom também apreciar a disposição de jovens que se envolvem em toda sorte de esportes e respiram saúde. De modo semelhante deve ser agradável pra Deus olhar cristãos sinceros que espelham bondade, amor e cortesia. As escrituras sagradas falam de um homem que deu esse tipo de satisfação a Deus, Jó. Com a vida desse patriarca, Deus nos apresenta o quadro de um cristão leal e sincero, cheio de saúde espiritual. Quais são algumas das características de Jó que nos ajudam a compreender o que significa ter saúde espiritual? Primeiro, sinceridade. Jó não era falso, o que ele era no trabalho era também em casa. Infelizmente, existem cristãos esquizofrênicos, são uma beleza fora de casa, mas dentro dela se transformam em verdadeiros tiranos. Segundo, honestidade. Jó não se desviava nem pra direita, nem pra esquerda. Se vivesse hoje, obedeceria aos semáforos, não ultrapassaria o limite de velocidade, usaria cinto de segurança, não sonegaria os impostos e coisas do tipo. Terceiro, temor do Senhor. Ele reverenciava a Deus como criador do universo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Já era seu slogan, antes de o Apocalipse ter sido escrito. Jó amava o Senhor de todo o coração. Quatro, espiritualidade. Diariamente, Jó levantava sua voz suplicando perdão e oferecia sacrifícios por sua família. Considerava a comunhão com Deus como fundamental em sua vida. Quinto, amor à família. Apesar de sua prosperidade e do número de pessoas que administrava, sua família estava em primeiro lugar. Tinha um carinho especial pela esposa e pelos filhos. Sexto, confiava em Deus, mesmo na adversidade. Jó se tornou o modelo de paciência. Aceitou o sofrimento como o aprimoramento de seu caráter. Ellen White diz o seguinte, essas provações não são as menores bênçãos que em nossa experiência. Tem como objetivo fixar nossa determinação de vencer. Testemunhos seletos, volume dois, página cento e treze. Siga o exemplo de Jó e você terá uma saúde espiritual de ferro. Esse texto foi escrito por Léo Ranzolin e publicado em catorze de setembro de mil novecentos e noventa e seis. Que Deus nos ajude também a ter saúde em todos os sentidos. Física, mental e espiritual. Compartilhe esse texto, esse áudio, esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam desfrutar de saúde completa.